Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas. Espero que meu áudio esteja saindo belezinha. Deixa eu ver aqui se vai sair tranquilo. Boa noite. Beleza, o áudio está saindo belezinha, então. É, conforme. O combinado é às 19h30, só estamos aqui para. Já temos uma conversa inicial, né? É um material muito importante. Que nós tenhamos conhecimento. Porque vocês vão verificar o seguinte. Quando nós falamos em logística reversa, nós estamos falando de logística reversa até de uma caneta. De um lápis. Não é somente, por exemplo, nós estamos acostumados com o que logística reversa? Com latinha, com outras estruturas. E não é deste modo a logística reversa que a gente está trabalhando ultimamente. Existem leis que nos falam sobre essa, sobre esse momento. Então vamos só aguardar um pouquinho mais aqui e a gente já começa a palestra daí. Para vocês verem, para vocês verem quais são os elementos que a gente tem para fazer uma... Não, fazer um... Trabalhar com logística reversa, né? Nós temos muito para isso daí. É muito interessante essa área. Ela é muito interessante tanto para agronomia. Quanto para quem vai trabalhar com gestão do agronegócio. Tanto para engenharia ambiental. Tanto para outros cursos aqui da Unifates. Como engenharia civil, arquitetura. Biologia. Que nós temos em AD. Química. Então é muito interessante esse processo. Deixa eu ver se fica. Eu acho que eu abri um pouquinho antes. Sala demais. Eu acho que eu abri um pouquinho antes. Eu acho que eu abri um pouquinho antes. Eu acho que eu abri um pouquinho antes. É uma outra coisa, caso vocês queiram fazer pergunta, perguntas, se vocês prestarem atenção, existe um dois balõezinhos, normalmente eles ficam nesse canto aqui, opa, aqui tem dois balõezinhos com uma interrogação, então esse campo aqui você consegue fazer, por exemplo, um questionamento e eu consigo verificar aqui para vocês, por exemplo, um questionamento e eu consigo verificar aqui para vocês, tá? É uma outra coisa que vai ter, eu vou colocar também lá. Eu já postei um link, esse link, depois eu vou avisar novamente, às oito horas ele vai abrir para quem quiser que é uma carga horária de quatro horas, né? Nós vamos fazer um documento falando que você assistiu essa palestra de quatro horas. Ele vai só estar liberado às oito horas da noite. Ele vai só estar liberado às oito horas da noite. Isso, ele só vai estar liberado às oito horas da noite para vocês poderem acessar. Boa noite a quem está participando aí, se puder falar um oi aqui no chat, para a gente só ir conversando. Boa noite a quem está participando aí, se puder falar um oi aqui no chat, para a gente só ir conversando. É muito interessante quando a gente fala sobre a questão de logística reversa, é que o Brasil, sem brincadeira, é um dos países que mais tem legislação na área. Olha, é muito legal nós sabermos dessa posição, porque o Brasil é, mas é aquele, ao mesmo tempo é legal de nós sabermos isso, entristece muito. Como nós vamos ver durante a palestra, é, tem países que não precisa disso. Ah, nós vamos ver isso, países que não precisam fazer esse esforço. Qual que é o motivo de tudo isso? Educação. Ou seja, são países que têm uma educação já vinda, né? Então não tem essa produção de materiais que você joga no meio ambiente e esquece lá, né? Até, deixa eu, já vou contar uma legal que nós estamos fazendo aqui em Paranavaí, e dependendo, caso queiram, nós podemos fazer em outros locais. Estamos conversando com a diocese de Paranavaí, que o Papa Bento XVI fez uma encíclica chamada Laudato Si, que é sobre, principalmente, o cuidar desse nosso bem que Deus nos deu, que é o planeta Terra. E daí nisso vieram pedir para que eu fizesse algum trabalho para a gente fazer o plantio de árvores, né? E eu cheguei para o pessoal da diocese e falei, não, não, não é assim, não. Eu não quero chegar a plantar uma árvore, essa árvore está crescida, né? E do lado dessa árvore eu vou encontrar o quê? Um pneu, uma TV, um computador, um monte de lata de cerveja, de vidro, né? Então, um colchão, eu não quero encontrar isso do lado. Então nós temos que começar ao contrário. Então vamos aprender a fazer a logística reversa e ajudar a fazer essa logística reversa. Então nós vamos ver aqui hoje muito sobre essa questão. Como que é que a logística reversa deve ser feita? Como a legislação brasileira, ela encaminha a logística reversa? E como algumas empresas, alguns grupos, né? Tipo, por exemplo, um muito conhecido que é a Empeve, né? Que ela trabalha com reciclagem das embalagens de produtos agrícolas. Então ela transforma todos os produtos agrícolas, embalagens de agroquímicos que a gente utiliza no campo. Vocês vão ver que chega a 95% de reciclagem. Então isso daí vira o quê? Vira, por exemplo, vira aquela tubo sanfonado que vocês usam em casa, aquele amarelinho, é feito normalmente da reciclagem dessas garrafas, dessas garrafas, desses galões que vêm esses produtos agroquímicos. Então é muito interessante essa questão de reciclagem. Temos muitas coisas que podemos fazer para começar a reciclagem. Então, volto a dizer novamente, eu coloquei dentro do chat, vou falar depois mais ou menos no meio, que quem quiser quatro horas de atividade acadêmica complementar, preenche esse formulário que nós vamos enviar para enviar e daí nós vamos fazer. E claro, vai ter uma perguntinha lá. Quem tem aula comigo sabe disso daí. Tem sempre uma perguntinha para poder ser respondida. mas eu garanto para vocês que ela está muito tranquila. Muito tranquila. Quem assistir a palestra vai achar a pergunta dentro da palestra. Então, senhores, vamos fazer o seguinte, vamos, deixa eu mudar aqui a... a minha tela aqui e colocar para... colocar a apresentação, então. Então, vocês estão vendo agora aí, né? Logística reversa, então é uma coisa muito importante que a gente tem que trabalhar, que é isso daqui. Então, vamos ver alguns pontos de logística reversa aqui que a gente pode fazer, mas antes de nós vermos a questão da logística reversa, vamos ver o que acontece quando nós não fazemos a logística reversa. Quando nós jogamos esses materiais nas ruas das nossas cidades, nos campos das nossas propriedades rurais, quando nós não temos o devido respeito com a natureza. Então, um dos pontos da logística reversa, né? Quando nós falamos dela, é o quê? É que os resíduos sólidos têm uma grande parte dos transtornos. Pode notar, eles causam transtornos para a gente. É aquele momento, tem, por exemplo, pessoal que joga o lixo, joga o lixo aí, inunda o local, ele, ah, que inundou o local, quem fez isso? Foi ele mesmo, tá? Então, de maneira visual, vamos dar uma exemplificada aqui. Na verdade, não é uma exemplificada, é uma assustada mesmo que nós vamos dar em vocês. Aqui, por exemplo, lixo no elevado Costa e Silva, também conhecido como minhocão. gente, isso daí está, e essa imagem que vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, gente, né, essa imagem aqui, ela é de um elevado, quem conhece São Paulo sabe que isso daqui também é conhecido como minhocão. e olha só como é assustador. Em cima desse elevado, embaixo está passando uma outra rua, notem que aí, se vocês prestar atenção, os prédios estão nas laterais, já está no primeiro e segundo andar. Então, não consegue retirar todo o lixo, porque olha a quantidade de lixo que tem. Então, quem mora em São Paulo sabe que as chuvas de São Paulo são garoas, fala terra da garoa, mas em alguns momentos são chuvas fortes e drásticas. Não é à toa que toda vez que nós vamos assistir uma TV, chega principalmente no verão, nesse horário que a gente está aqui, entre 5 horas até as 7 horas da noite, sempre tem reportagem falando de inundação em São Paulo. Um dos motivos da inundação, isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui que vocês estão vendo. Outro ponto que a gente pode falar, vocês lembram do Morro do Bumba? Lá em Niterói? Senhores, essa posição, essa posição que vocês estão vendo aqui, nessa imagem, nota lá que estão as escavadeiras lá. Senhores, isso era um local de depósito de lixo. Simplesmente foram, aterraram o local e lotearam. Se tem alguém da engenharia civil, deve estar tendo alguns infartos nesse presente momento, pelo seguinte motivo, esse local aí não tem estabilidade nenhuma. Ou seja, qualquer chuva era certeza que a gente ia ter um desmoronamento. eu me lembro dessa época que nós tivemos, esse desmoronamento matou mais de 10 pessoas. Era evitável. Tem outro professor? Tem, olha aqui. Nós, só em São Paulo, só no Rio de Janeiro. Só, olha aqui, olha isso daqui que interessante. Olha isso aqui que interessante. poluição da Bahia do Chacororé, barão de melgaço, estamos falando da onde? Mato Grosso. Então, imagina todo esse lixo, eles recolheram esse lixo, passou, acho que se não me engano, foi de 14 toneladas, mas mesmo assim, olha a ponte da cidade, como é que fica. isso daí são garrafas pet, se nós formos olhar a imagem, se vocês estiverem olhando aqui a imagem certinha, vocês vão ver que isso aqui é tudo garrafa pet. Quem fez isso aqui? Foi o macaco? Foi o leão? Foi o jacaré? Foi o ser humano que em vez de jogar no local correto, pelo menos isso, jogou dentro do rio. Aí não sabe por que eu tenho inundação em alguns locais. Esse daqui é aqui na região da Unifates, nós somos aqui de Paranavaí, no estado do Paraná, então temos um rio chamado Paranapanema, existem usinas hidrelétricas nele, faz revisa com o estado de São Paulo, foi feito, sempre é feito pelo Rótari, mas infelizmente nesse período de pandemia não está sendo feito uma competição entre os voluntários, entre grupos, que pegam seus barcos e vão recolhendo lixo pelo rio Paranapanema e vão fazendo, vão jogando, né, e vão coletando esse lixo. No último, que foi em 2019, né, 150 pessoas, 150 pessoas, 60 embarcações e 7 toneladas de lixo. Se vocês prestarem atenção na imagem, opa, na imagem aqui, vocês estão notando que tem uma geladeira, e foi jogada uma geladeira dentro do rio. Imagina, como eu falei para vocês, esse local, tem, se eu não me engano, tem aqui perto de nós, tem duas usinas hidrelétricas, mas chega a ter quatro. Então, olha a quantidade de material que está sendo jogado dentro desses lagos das usinas. Aí me entra uma geladeira dessa dentro da turbina elétrica, trava toda a produção, e daí, o que que vai acontecer? Travando toda a produção. O que que vai me acontecer? Simplesmente, eu paro de produzir energia, aí nós não sabemos por que que vai, por exemplo, uma empresa para lá, para, desliga, desliga, tem um apagão, né? Agora vocês começam a verificar os motivos dos apagões que a gente tem. Então, isso torna-se, isso torna-se muito assustador quando nós trabalhamos com isso daí. Sempre temos que prestar muita atenção nisso daí. Tá? Um outro ponto, vamos ver aqui, isso daqui, hoje em dia, por lei, isso aqui que vocês estão vendo, não pode mais existir. Tá? Pessoas catando lixão. Mas nós vamos ver mais para frente que a história, a lei é bonita, mas a realidade, infelizmente, não é essa que nós esperamos. que nós vamos fazer. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando nós vamos fazer. Olha aqui, essa foto, por exemplo, é de um lixão já um pouquinho mais bem cuidado, mas mesmo assim, nós temos o quê? trabalhadores ali fuçando material para reciclar, mas dentro de um dentro de um lixão a céu aberto. Isso daqui, por lei, nós sabemos que quem assiste TV vê isso, normalmente aparece que os municípios deveriam todos hoje já estarem com seus aterros sanitários e não lixões feitos. Então, isso daqui, por exemplo, para os engenheiros ambientais, isso daqui é um prato de mão cheia para trabalho, montar o aterro e fazer a manutenção do mesmo. Opa, passou um aqui, deixa eu voltar. aqui, por exemplo, senhores, quando a gente deixa esse lixo, o que vai acontecer? Os carros vão, os carros vão, por exemplo, por causa do entupimento de bueiro, a água não consegue extravasar, eu posso ter um um alagamento simples, mas eu posso ter um alagamento um pouquinho mais pesado que nem esse que nem esse que vocês estão vendo aqui, aqui do Fusquinha, você só enxerga a parte de cima do Fusca. Outro que a gente tem, isso daqui foi aqui na cidade de Paranavaí em 2015, nota, parece um rio, como fala lá no, fala o estudante que fotografou essas ruas aqui em Paranavaí, então notem como é assustador, nós estamos falando de uma cidade que tem uma estrutura Paranavaí, assim como a maioria das cidades aqui da nossa região noroeste do Paraná, elas foram planejadas, mas mesmo assim, olha o que pode acontecer na cidade. Aqui, outros exemplos de cidade que você pode ter esse alagamento, novamente, novamente aqui mostrando Paranavaí, isso daqui é essas duas fotos com os carros são da cidade e essa da indústria é de um distrito que nós temos aqui chamado Graciosa, então notem como pode ser complicado. Por exemplo, o proprietário ali teve que retirar todas as máquinas da área dele ali para não perder, não ter um prejuízo ainda maior. Imagina se ele não tivesse tempo de retirar essas máquinas e eram máquinas que têm fiação elétrica, então poderia ter um prejuízo muito grande. Por que que isso está acontecendo? Por que que a gente vê tudo isso acontecer? O que que a gente pode fazer para ajudar o professor Júlio? Como assim? O que tem acontecido? Como que eu, o que está acontecendo e o que tem acontecido? O que tem acontecido vocês viram agora? São inundações, são lixões, são pessoas trabalhando no local inóspito para ela, então é muito complicado. Então, o lixo tem aumentado de maneira não controlada, a gente sabe muito bem disso, nós fazemos isso, então tem se multiplicado um quadro por demais, muito tem sido feito, ou deveria ser feito, mas não tem ainda uma grande posição para reverter esse quadro. Quais são os fatores que dão o aumento desse resíduo? Então nós vamos ter, por exemplo, o aumento populacional, vocês vão ver daqui a pouco, cada pessoa produz uma quantidade de quilos por dia de lixo, quilos por dia de lixo, muitas pessoas na mesma, morando junto em grandes cidades, então isso daí também faz esse grande problema, a avidez de consumo do ser humano, se você não está, estou com esse celular daqui, saiu um novo, você compra um novo, o que você faz com esse celular, joga lá fora, hoje já tem, por exemplo, empresas que fazem o recolhimento de aparelhos, principalmente, senhores, das baterias, então é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, é a questão das baterias, então as baterias elas são muito importantes que a gente faça o recolhimento delas, por quê? Químico, outra coisa, mudanças da forma de produção e consequentemente o quê? Uso de recursos naturais acima da capacidade de suporte e resiliência, eu não sei se os senhores sabem, se eu não me engano, a partir de outubro a gente está utilizando o... como é que diz no banco? O limite. Passamos do que o planeta poderia nos oferecer naquele ano e começamos a usar o do próximo ano. e isso não está acontecendo e isso não está acontecendo, ah, só que está acontecendo nesse ano, no ano passado? Não, está acontecendo já há décadas, já temos duas a três décadas que... E detalhe, era dezembro, novembro, outubro, se eu não me engano, já estamos próximo a setembro fazendo isso daí. Então, é muito complicado porque o planeta não consegue reverter esse problema que nós causamos a ele. E quem que é o principal ponto de tudo isso daí? Esse que está em vermelhinho aí, tá? Esse menininho aqui que está em vermelhinho aqui embaixo. Educação. Uma coisa que falta muito para o povo, não só o povo brasileiro, tá? Mas para muitos países, para muitos locais. Se nós tivéssemos educação como base, garanto para vocês, nós não teríamos uma, não teríamos essa preocupação que a gente tem, não seria necessário leis, porque as pessoas estariam agindo de forma correta. Qual que é o efeito que a gente tem de tudo isso daí? Sempre acúmulo negativo, sempre, que pode ser direto e indireto, vai afetar a saúde humana, vai afetar o meio ambiente. Então, vamos ter, por exemplo, contaminação de lençol freático, como disposição de chorume, então o lixo que você produz, está lá no lixão, não está chegando em mim. está assim senhor, porque vai que o rio que você, que você, que a empresa de saneamento da sua cidade pega água, é o rio que pega do lençol freático daquela posição. O que acontece? Esse chorume vai descer lá no lençol freático, vai sair pela nascente e vai te contaminar do mesmo modo. então isso é um grande problema. Você tem a contaminação já na nascente, então por isso, senhores, vocês podem prestar muita atenção que muitos municípios estão montando uma estrutura chamada de APA, área de preservação ambiental. Esse local normalmente é o que? é a área onde está a nascente do rio que vai servir água ao município. Temos, por exemplo, aqui na, aqui em Paranavaí, nós temos a APA do Ribeirão Araras, é onde até a Unifatese se encontra, fazemos alguns trabalhos sobre isso daí e isso é feito para quê? Para que não tenha utilização de produtos químicos nessa área, que essa área seja pouco mais permeável e assim por diante. Outra coisa que o lixo traz e nós sabemos nas nossas casas quando nós estamos com lixo, o que vai acontecer? Infestação de ratos e baratas. Coleta de alimentos deteriorados para alimentação de populações economicamente necessitadas. Ou seja, não sei se vocês sabem, até uns dois anos atrás, era proibido um restaurante, vamos supor, um self-service e sobrou um pouco de, sobrou um pouco, por exemplo, de macarrão. Tá? Eles não podem dar, eles têm que jogar fora até um tempo atrás. Agora, por quê? se ele doasse para alguma entidade ou doasse para uma pessoa que fosse lá pedir essa marmita e essa pessoa passasse mal, adivinha para quem que ia sobrar? Para o dono do restaurante. Então, hoje, já foi retirado isso daí e por isso existem, por exemplo, como é que é? O Senar, não Senar não, é o Sesc, que tem um projeto chamado de meu alimento, né? E esse projeto, ele faz com que ele passa, coleta o que sobrou do almoço, por exemplo, dos restaurantes e transforma isso em marmita e distribui para a população carente. Então, olha que interessante para nós termos. E como falei, vai ter esses lixos, alagamentos, o mau cheiro e muitas outras coisas que poderíamos ficar aqui falando por uma enormidade de tempo. como eu estava falando para vocês lá no início, existem regulamentações, alguns países têm regulamentação, como, por exemplo, nos Estados Unidos, cada governo local, ou seja, cada estado tem a sua regulamentação. Europa, os caras já estão tão conscientes que a própria cadeia faz a reciclagem, ou seja, vamos supor, você compra um carro, na hora que você vai entregar, foi vendido, foi vendido, aí o cara, o carro não está mais servível. Você simplesmente entra em contato com a montadora que tem um telefone e a montadora busca esse carro para dar o destino final correto. De vez em quando o destino final desse carro é o quê? Virar parte de outro carro novo. Utilizando, por exemplo, o aço, o plástico que tem lá, e algumas outras estruturas que a gente tem. Japão. Preciso nem falar, quase não tem lei. Então, motivo, uma consciência muito boa sobre isso daí. Brasil, nós temos uma responsabilidade do produtor. E daí, senhores, aqui tem uma coisa muito interessante. 2018, o brasileiro gerou 1% a mais de lixo que em 2017. Então, não tenho dados de 2019 2019 e nem de 2020. Mas, olha só, 1% a mais. Sabe quanto que é o total? 79 milhões de toneladas. Se nós pegarmos e dividirmos pela população brasileira, dá 378 quilos de lixo por habitante por ano. ou seja, vai dar mais ou menos essas três motos de lixo. Se a gente pegasse mais ou menos com um peso, essas motos pesando em torno de 120 quilos, vai dar, 120, 130 quilos, vai dar essas três motos de lixo. Então, essas três motos estão aí para representar para vocês essa posição. Olha o quanto que cada habitante do Brasil produz. E aí, vocês pegam 378 quilos 365 dias, nós produzimos um quilo de lixo por ano, por dia. Um quilo de lixo por dia. Um pouquinho mais, né? mais um quilo de lixo por dia. Será que a gente não pode diminuir essa? Ah, mas, professor, eu não fiz nada. De vez em quando você fez sem você notar. Chamamos isso de pegada carbônica. Quem sabe, numa palestra mais para frente, a gente conversa sobre essa pegada de carbono. É muito interessante também. 2018, 41,9% dos municípios tem ainda o lixo a céu aberto, tá? Sendo que 41% dessas cidades sofrem com inundações, por quê? questão de obstrução de bueiro. Agora vamos àquela outra parte que eu falei para vocês, catadores de lixo dentro de lixão. Em 2000, antes da legislação, existiam 25 mil catadores dentro de lixão. 22% tinham até 14 anos de idade, ou seja, nós tínhamos crianças trabalhando em lugares insalubres, perigosos, não tendo infância. Olha que triste, imaginem uma coisa dessa. Olha como é triste a gente trabalhar com isso. detalhe, ainda tem gente fazendo isso daí, mas alguns desses catadores que saíram dos lixões, hoje eles estão trabalhando aonde? Nas ruas das cidades brasileiras. Já está, tem um trabalho em 2018 que fala que no total temos em torno de 2,3 milhões de catadores trabalhando nas cidades brasileiras fazendo um pouco de reciclagem para a gente. Mas quando a gente fala de resíduo sólido, o que seria um resíduo sólido? Então, pela lei 12.305, resíduo sólido é o que? Material, substância, objeto ou bem descartado resultante das atividades humanas em sociedade cuja destinação se procede e se propõe a proceder ou está obrigado a proceder nos estados sólido e semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água que exijam para isso soluções técnicas economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. O que seria isso? A água que está dentro desse copo eu consigo jogar dentro da, né? Vai lá para a estação de tratamento mas e o copo quando quebra? Posso jogar para a estação de tratamento? É isso que a lei está chamando de resíduo sólido ou seja esse controle quebrou qual que a nossa o que a gente faz o que a gente faz pega lá e lixo não isso daqui tem que ir para algum local correto porque isso aqui vai acabar dentro do lixão olha o que tem aqui dentro vocês estão vendo pilha essa pilha tem metais pesados esses metais pesados como a gente já conversou vai lixiviar e vai cair lá no lençol freático e daí como que a gente vai resolver esse problema? Você vai tomar esses metais pesados aí começa a ter câncer começa a ter outros problemas de articulação por causa disso daí sem a gente saber de vez em quando como a gente falou isso daí retorna para a gente então temos sempre que tomar um grande cuidado então quando nós estamos falando de resíduos sólidos nós estamos falando do que? De um copo de vidro passando por um controle remoto indo a um computador que eu estou utilizando aqui para falar com vocês agora passando por um carro e também por resíduos da construção civil daqui a pouco a gente vai ver quanto de materiais que a gente pode fazer reciclagem tá? Segundo Pereira Neto também o lixo é o que? é uma massa heterogênea de resíduos sólidos resultantes das atividades humanas ou seja você comer tomar uma água aí você não tomou água quebrou o copo e quebrou o copo vou jogar fora né? é quais podem ser reciclados ou parcialmente reutilizados gerando entre outros benefícios a proteção à saúde pública e economia de energia e recursos naturais outro exemplo que tá aqui aqui ó nós temos né nós temos que usar o álcool em gel né então você utilizou eu vou jogar eu vou jogar esse frasco fora né vou vou jogar esse frasco fora claro que eu não vou utilizar não vou jogar eu vou fazer o que vou colocar mais álcool em gel aqui e vou utilizá-lo tranquilamente então é uma das funções que a gente tem também quando a gente fala de lixo se nós conseguirmos diminuir essa quantidade de lixo melhor pra gente mas nós temos isso daí uma constatação evidente nós temos que tomar medidas pra viabilizar a reutilização desse lixo mas aí como que a gente vai fazer então nós temos que utilizar de valores constitucionais que vão embasar as concepções ambientais então quando a gente lê a nossa constituição brasileira ou a maioria das constituições que existem no planeta vocês vão notar isso daqui o princípio da dignidade da pessoa humana ou seja os direitos e deveres de uma pessoa e a garantia desse exercício também chamado de cidadania a pessoa ser um cidadão e ele ser um cidadão ele tem o direito pra o que fazer o o fazer o seu lixo mas ele também tem que dar o que a destinação desse lixo então não é somente chegar lá e fiz o lixo jogo ali e deixo não é você já colocar esse lixo pra ele servir para alguma outra coisa depois aí nós temos a lei que é que fala sobre os resíduos sólidos que lei que é essa é essa 12.305 de 2010 então notem nós estamos em 2021 essa lei tem 11 anos somente a política nacional de resíduos sólidos então dentro dessa lei se vocês quiserem acessar esse é o link que está aqui embaixo vocês podem notar que está aqui o link se vocês quiserem acessar esse vídeo depois vai ficar gravado se vocês quiserem pegar sem problema nenhum então ele traça o que é essa lei definições o que é cada tipo de produto quais são os princípios os objetivos desta lei com multas também como que faz o gerenciamento integrado desses resíduos bem como atribui responsabilidades a todos os entes envolvidos começa com você que comprou o equipamento passa pela loja que lhe vendeu o equipamento pelo distribuidor atacadista que vendeu o equipamento para a loja e pelo quem o fabricante então o nome disso é logística reversa então eles vão ter que fazer todo o que todo o gerenciamento dos materiais ou dos serviços que geram resíduos sólidos então comprei essa empresa fez o meu fez o controle eu comprei uma tv bonita para trabalhar e esse controle depois de um certo tempo ele queimou eu não posso chegar e jogar no lixo eu tenho que ir na uma autorizada e um grande problema que a gente tem muitas autorizadas não não pego isso não mas é obrigação deles ou até mesmo a loja se você tem a nota fiscal quando você comprou esse material aqui você tem que chegar com a nota fiscal e o produto a loja tem que aceitar vocês sabiam disso isso mesmo a loja tem que aceitar esse material temos uma pergunta aqui deixa eu ver aqui boa noite Davi então continuando aqui então não esqueçam dessa questão dessa lei é muito importante a gente ter essa lei ela embasa todo o procedimento que a gente vai fazer para para a logística reversa então qual que é o objetivo da lei é o aproveitamento desse material diminuindo a quantidade de rejeitos que a gente faz e adotando sempre essa ordem qual que é a ordem não gerar o material se possível caso eu gere que seja pouco caso que seja pouco que eu consiga reutilizar por muitas vezes esse material ou eu consiga reciclar também boa noite Vitor que eu consiga reciclar esse material que eu consiga caso esse material eu seja orgânico eu consiga fazer um tratamento nele e ele vire um adubo para uma outra área e a disposição final desse rejeito caso eu não tenha como fazer nenhuma das outras opções que a gente viu acima contudo nós temos que valorizar as políticas de coleta seletiva aquele caminhãozinho que passa lá na frente este é o caminhão da coleta seletiva e ele está passando no seu bairro vamos fazer isso gente é muito interessante boa noite Milena vamos fazer isso gente ali está passando para nós fazermos o que a coleta seletiva está tentando incentivar e com isso nós estamos fazendo também o que um aproveitamento energético porque isso daqui esse copo ele é formado por sílica vocês sabem qual que é a temperatura que eu tenho que utilizar para transformar a areia que sílica é areia para quem não trabalha na área de agrárias ou de engenharia sílica é areia e a sílica vira vidro isso daqui é altas temperaturas ou seja olha o tanto de energia que é gasto para fazer da sílica transformar em vidro e se eu tivesse o vidro pronto eu gasto energia também vou ter que derreter sim mas não na mesma quantidade que eu deveria derreter para montar um vidro novo então é muito interessante isso daqui como nós utilizamos boa noite Victor então sempre tomar esse cuidado desculpado vamos exemplificar como seria essa estruturação de uma forma para pensar o reuso desses materiais então nós temos por exemplo o primeiro passo que é a reciclagem ou seja pegarmos por exemplo é claro fazer um bote desse daí já chegamos ao limite mas uma coisa que a gente gosta de fazer até quem sabe eu faço uma live para ensinar como é que eu faço por exemplo essas hortas verticais boa noite Isabela tudo bom então aqui por exemplo nós estamos montando hortas verticais utilizando o que garrafas pets que não teriam serventias e utilizando locais por exemplo um muro o que o muro iria produzir nada nós estamos produzindo o que alface cebolinha salsinha e tantos outros materiais então mais para frente gente caso a gente acha interessante nós vamos fazer uma live vou conversar até com um pessoal daqui para a gente fazer essa live junta e mostrar como que faz a montagem dessas estruturas como que você pega muda o que é então fica muito interessante vamos ver se mais para frente eu faço uma apresentação dessa então outro ponto coleta seletiva isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar minha filha por exemplo quando está por exemplo lá em Maringá onde ela estudou ela estuda os professores passam isso aqui isso aqui é uma tarefa de casa o anônimo você esqueceu de falar quem é mais uma boa noite boa noite Rodrigo então aqui nós estamos vendo o seguinte vidro metal papel então cada posição para a gente já ter o já ter essa diferenciação não pode Ricardo uma ótima ideia eu também tenho uma palestra mas eu vou conversar com os outros professores para ver se a gente faz algumas outras palestras pra provavelmente semana que vem nós vamos ter uma outra com o professor de química aqui da Unifates o professor Pedro Ribeiro que é uma palestra muito legal mais pra frente eu passo novidades pra vocês tá bom então nota eu tenho que fazer essa coleta seletiva então eu tenho que selecionar esses materiais ah mas é muito difícil isso tá boa noite professor Daniel como vai então é muito difícil mas muito difícil fica muito mais fácil na hora da coleta é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado sabe quando a gente quebrou esse aqui aí você não vai fazer não faz o que deveria fazer aí você joga isso aqui no lixo sabe que muita gente faz joga isso aqui dentro de um saco de supermercado aí vai o coitado do catador de lixo tá ele segura aquilo lá aperta nisso que entra o caco de vidro e fura a mão dele senhores outro ponto que a gente sempre tem que tomar muito cuidado boa noite Dalvino não entendido Ricardo Fábio boa noite Alex boa noite também então senhores temos que tomar esse ponto muito correto isso aqui facilita a vida para fazer a reutilização outro ponto que a gente tem que ter é o que é a reutilização desse material como por exemplo a montagem vocês sabiam que pode se montar uma casa com garrafa pet é muito legal isso daí então nós temos vários trabalhos que a gente pode fazer isso você pode reutilizar fazer vassoura como está fazendo aquela máquina lá ela está fazendo fios de garrafa pet então é muito legal quando a gente trabalha desse modo boa noite Milton então é muito interessante um outro ponto que a gente tem opa passou demais um outro ponto que a gente tem como estávamos falando até agora pouco é a compostagem ou seja na hora que a gente faz a separação dos materiais nós temos que fazer a separação do material orgânico porque nós fazendo essa compostagem olha o equipamento isso é um equipamento que tem nos Estados Unidos que faz o revolvimento de leiras de composto orgânico então olha como seria interessante aqui no Brasil nós podemos fazer como está ali na outra imagem de cima é muito tranquilo para a gente fazer aí como passou aqui a sugestão mais para frente nós podemos fazer uma palestra uma live falando de como faz compostagem e dependendo até fazendo a compostagem então podemos fazer durante o dia por exemplo mostrando uma área como que é feita essa compostagem gostei muito das ideias que estão vindo aqui vocês vocês estão de parabéns tá boa noite dona Sônia Mataruco ou tomando a tua área aqui então você tem a compostagem isso é muito importante porque você recicla todos os nutrientes é aquele momento em que a gente faz a resiliência desse material porque se a gente jogasse isso daí tudo no lixão o que que acontecer o produtor vai ter que buscar por exemplo um cálcio magnésio potássio nitrogênio em outros locais do planeta para trazer para cá para que fazer isso se nós temos aqui então é uma grande é muito importante a gente fazer isso torna-se muito legal a montagem desse modo tá então a compostagem é uma coisa muito importante para a gente quinto passo é aquele que a gente falou não tem mais o que fazer vamos levar para um aterro sanitário aqui está mostrando dois aterros um chamado aterro do atuba tá que fica em curitiba ele já está sendo terminado ele já está no seu limite já estão sendo já está sendo montado o outro temos esse aterro em cianorte que ainda está iniciando tem uma vida útil se eu não me engano ainda de 40 anos para esse aterro se cianorte continuar do mesmo tamanho né vamos dizer isso e outro detalhe pode ser que a cianorte aumente mas e se fizer reciclagem a gente aumenta a vida útil desses aterros esse aterro ele serve para a destinação final do material e não a destinação inicial do material como a gente faz erroneamente nos dias de hoje tá então temos que tomar muito muito cuidado nessas posições outra coisa nesses né nesses é é nessas estruturas então ela vai criar chorume esse chorume vou deixar chegar no solo aí entra nosso querido amigo engenheiro ambiental entra o engenheiro agrônomo entra o engenheiro civil até arquiteto entra aqui também porque tem que fazer o projeto para que esse chorume não vá para outros locais e ele seja utilizado tá então ele vai por exemplo temos que nem aqui nessa de Nova Iguaçu lagoas de decantação então vai sair a água fica aquela isso fica a parte lodo e esse lodo é levado por exemplo para servir de adubo né não sei se a senhora Mataruco ainda está por aqui mas por exemplo aqui em aqui em Paranavaí todo o material da estação de tratamento de Paranavaí é utilizado para adubação principalmente de citros então olha a destinação que a gente está tendo então é muito legal quando a gente trabalha com isso daí boa noite Hudson meu querido aluno então esse é um tratamento muito interessante que a Senepar faz em vários aí o pessoal fala assim nossa professor mas é tratamento de esgoto nós estamos falando de uma coisa que vai lá no banheiro meu Deus matéria orgânica gente vocês são matéria orgânica vocês entra matéria orgânica sai matéria orgânica de vocês tá quem vai quem faz essa alteração são os micro-organismos e a planta e vocês não veem essa matéria vocês vão ver isso daí então é muito interessante tá outra coisa legal esse churume eu posso fazer isso daqui olha ali que legal senhores eu posso fazer biogás é muito aqui nós temos várias farinheiras nós temos indústrias de suco de laranja aqui que pegam os dejetos colocam nesses né nessas estruturas para formar o que gás metano e esse gás metano é utilizado por exemplo para queima na caldeira é utilizado para geração de energia elétrica é utilizado para movimentação de equipamentos como tratores ou como este ônibus que vocês estão vendo aqui olha que legal esse aqui é um ônibus que trafega na inglaterra é claro é claro isso é uma exemplificação mas ele mostra da onde que é retirado então o pessoal da estação de tratamento faz né faz esse aproveitamento energético e utiliza por exemplo o gás para movimentar esse ônibus professor então quer dizer que na hora que esse ônibus está andando é um cheiro que ninguém aguenta não tá não é vocês não vai sentir cheiro nenhum isso é um gás e vai ser como vai ser ele vai ser é o gás metano ele vai ser vai ser consumido e normalmente não sobra tanto material Ricardo você está falando do banheiro seco já ouviu falar tem uma fazenda procura agora esqueci o nome da fazenda é do Pedro Paulo Diniz nós estamos falando do herdeiro do grupo pão de açúcar esse cara tem uma fazenda de mais dois mil hectares no interior de São Paulo e ele utiliza isso que você está falando banheiro seco ou seja é uma casinha tem um baldão embaixo né uns tonéis desses azuis a pessoa vai lá faz por exemplo um xixi em vez de dar descarga sabe o que ele faz ele pega tem um tanto de palha do lado ele pega aquela palha e joga ou seja vai fazendo as camadas de compostagem matéria orgânica fibra matéria orgânica fibra matéria orgânica fibra olha que legal isso na hora que enche fecha leva para o setor de compostagem e lá é feita compostagem então é muito interessante todas essas estruturas que a gente está vendo aqui estou gostando muito desse pessoal que está assistindo a essa live claro se eu não tenho mais o que fazer aquele sobrou aquele material que eu não consigo reciclar não tem utilidade aí infelizmente eu tenho que partir para esse dois pontos ou a incineração ou a autoclavagem então por exemplo tem um produto que é tóxico mas se vamos supor que está cheio de micro-organismos eu posso por exemplo colocar dentro de um aparelho desse que nem os senhores estão aqueles dois rapazes brancos estão empurrando chama-se uma estrutura chamada de autoclave só para avisar os senhores vocês sabiam que vocês têm autoclave em casa vocês conhecem cariosamente como panela de pressão é a mesma é a mesma função beleza Jefferson mas obrigado pela sua participação e nós temos o sétimo passo que é a logística reversa ou seja eu vou consumir tá vou consumir o material eu entrego no local de coleta esse daí vai ser selecionado ver quem pode quem não pode qual que é que tipo que é que tipo que não é é feita a trituração desse material ele vira matéria-prima essa matéria-prima vai para as indústrias que vão virar novos materiais que podem virar embalagens que vão ser distribuídos novamente e você vai comprar esse material é que nem tem um meme muito legal e pergunta assim será que eu já tomei leite da mesma vaca já viram esse meme a mesma coisa a gente pode pensar quando vocês pegam por exemplo uma garrafinha garrafa de água será que o plástico que fez essa garrafa de água já foi de outra garrafa de água que eu tomei olha que legal no Brasil o Brasil ele é considerado um dos países que mais recicla eu deixo esse recicla entre aspas tá boa noite Jefferson boa noite Giovanna tá então recicla mas são coisas pontuais que nós temos que começar a alterar isso daí então lá latas de alumínio 98% das latas de alumínio são feitas por que que são feitas senhores vocês sabem quanto que é caro pra eu puxar a bauxita de algum de locais que tem esse minério como na floresta floresta amazônica eu vou desmatar a floresta amazônica pra tirar a bauxita sendo que eu tenho a lata e essa lata pode ser derretida novamente pra formar outra lata de alumínio a bauxita junto com o ferro fazem essa estrutura que a gente chama carinhosamente de alumínio então por isso que as grandes indústrias elas investem pesado na reciclagem de lata de alumínio não é à toa porque é muito cara boa noite Bruno é muito caro pra gente fazer fazer essa produção então por isso as empresas investem nisso daí por isso que todo mundo os catadores esse é um grande problema os catadores preferem o que catar alumínio do que catar um papelão do que catar por exemplo um plástico catar vidro então isso vai variando você deixa lá uma madeira por exemplo o cara não quer nem pegar você deixa pra reciclagem o cara não pega então é muito interessante e muito preocupante ao mesmo tempo então olha lá plástico 21% porque as empresas não se preocupam tanto porque ah petróleo tá aqui vou comprar petróleo eu faço mais plástico em vez de reciclar esse plástico e não gastar tanto com petróleo olha só a grande o grande problema garrafas pet também vem do petróleo papel e papelão quantas árvores tem que ser derrubadas pra fazer vocês sabiam que eu preciso derrubar em torno de se eu não me engano em torno de duas a três árvores pra fazer um uma resma de papel e vou gastar em torno de mil a dois mil litros de água pra fazer essa resma e essa água ela vai ficar contaminada e se a empresa não fizer a descontaminação essa água vai pro rio e vai contaminar os peixes vai contaminar um monte de coisa então olha só como é complicado vidro olha lá 50% feito latas de aço porque aço é mais fácil de fazer já faz direto do ferro e o ferro você tem mineradoras que produzem muito embalagens de longa vida nossa nossa nós conhecemos por exemplo como vou falar porque nós vamos comentar sobre isso depois tetrapak gente se vocês souberem o tanto de utilidade que a gente tem é muito grande é verdade Ricardo nota por exemplo tem algumas indústrias de refrigerante que estão fazendo o que garrafas que são pet de plástico mas são duras como se fosse garrafa de vidro e você retorna só que tem um detalhe se você prestar atenção né esse é um pecado dessas indústrias de essas indústrias de bebida que estão fazendo você retorna mas se você olhar a pet se vacilar está mesmo preço que sata é mais barato do que você fazer com a de vidro por exemplo então isso torna muito complicado precisamos ter consciência também dessas empresas muito mas muito mesmo se vacilar nós poderíamos estar com zero as empresas que criam por exemplo as empresas que criam lixões ou áreas para fazer a deposição desses lixos faz elas terem prejuízos porque não vão conseguir ter lixo chegando lá para ser depositado então nós poderíamos fazer isso mesmo Valdemir é muito interessante isso tá então está hoje em discussão uma melhoria desses índices de reciclagem é boa noite conheço o projeto biodigestores que comprou já faz 20 anos e ainda hoje são implantados isso deve ser ao alto custo de implantação tem uma empresa uma startup olha que legal se biogás procura procura na internet se biogás é uma startup da Itaipu binacional eles já vieram fazer trabalhos aqui comigo palestras eu quero ver se eu trago novamente eles têm um carro fazendo essa estrutura então isso daí é por exemplo você fala aqui que está faltando incentivo né então nós temos a falta de incentivo mas por exemplo nós temos uma Itaipu tentando ajudar então isso que é muito importante as empresas precisam começar a incentivar isso daí como se ter agora há pouco da garrafa da pet para aquela pet mais grossa que é retornável eles fazem propaganda para você usar aquela só que o que acontece na hora que você olha para o preço eu mesmo vou levar isso daqui ou você tem só uma aí você mas eu preciso de duas aí você vai e leva aquela lá e compra uma outra foi pela metade foi mas continua fazendo a poluição então hoje nós temos alguns instrumentos além da lei de resíduos sólidos nós temos alguns acordos setoriais temos de compromisso ou até regulamentos feitos por decreto federal tá quais são as condições que essas empresas colocam olha lá viabilidade técnica e econômica e o grau de extensão se vai causar o impacto à saúde ou ao meio ambiente agora vocês vão ver alguns exemplos disso daí então nós temos alguns exemplos de acordos setoriais então nós temos o de óleo lubrificante que já vai desde 2012 embalagens em geral que vem também de dezembro de 2012 nota se vocês estão notando tá todos são depois de quem 2010 Giovanna é tem um link que eu coloquei avisar pra vocês tá eu coloquei um link tá no início vocês preencham aquele formulário tem uma perguntinha básica que eu acabei de falar aqui também vocês preenchem aquele formulário que eu vou passar aqui pro pessoal e eles vão fazer um 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 documento falando que vocês tiveram quatro horas é pra vocês colocarem como atividade acadêmica complementar pra vocês tá bom então é interessante vocês preencherem já faz 24 minutos que essa planilha que esse formulário está aberto tá bom ele vai fechar nove horas da noite então temos também de lâmpadas contendo vapor de mercúrio mercúrio gente tá isso causa muito problema principalmente neurológico na gente imagina isso caindo na água e nós vamos ver que depois eu vou mostrar que existe esse acordo que foi assinado em 2014 ele está evoluído e muito evoluído vocês vão se assustar com os acordos que tem é eu não não ouvi eu nunca ouvi falar sobre esse gasoduto da Coari Manaus depois se você quiser falar pra mim ou passar esses dados eu agradeço depois no final vai estar os meus e-mails aí se você quiser pode passar lá pra mim tá bom gostei da ideia então eletrônicos apresentação de propostas de acordo ou seja hoje vocês sabiam que você por exemplo a Electrolux fazendo propaganda aqui por que eu sei disso porque eu tive um equipamento uma lavadora da Electrolux quando eu precisei quando eu precisei fazer o retorno eu tinha nota fiscal liguei pra autorizada da cidade eles vieram coletaram e levaram pra fábrica que fica em Curitiba garanto que isso daí já foi desmontado o motor pode ser desutilizado porque continua sendo o mesmo o aço foi utilizado pra montar novos equipamentos lá dessa empresa então notem isso daí diminui o custo deles não aumenta temos que pensar desse modo então agora outros entraves isso daqui que causa problema como eu falei ali primeiramente o contrato quem tem que fazer só pra vocês terem uma ideia a Electrolux fez eu tenho uma outra empresa que eu fiz a mesma coisa eles não aceitaram eu tive que chamar o Procon o Procon mostrou vocês tem que aceitar aí eles aceitaram comigo e eu não sei se isso daí foi parar na fábrica se isso não foi parar num lixo ou tá lá no depósito deles até hoje tá então é muito disso daí é um processo democrático então você precisa todas as partes estarem por ser democrático tá democracia ela é complexa até mesmo para resíduos tá e olha gente isso é uma experiência única nível mundial não existe outra experiência que a gente possa seguir outras estruturas que nós possamos seguir pra melhorar isso pra melhorar isso tá então algumas leis que a gente tem de logística reversa além da de 2010 a primeira e a mais conhecida de todas é a dos agrotóxicos tá hoje chamado de pesticidas tá então ela é regulamentada pela lei 7.802 de 89 olha o tempo que tem decreto 4074 o índice de reciclagem dela é de 95% a mais aqui por exemplo vamos supor que eu tenha aqui na cidade de Paranavaí se eu entrar dentro do site da Empev eu fico sabendo aonde que eu posso levar mas aonde eu posso levar é na casa que eu pecuária da tua cidade por exemplo você pode chegar lá e levar eles vão dar uma destinação pra esse material por que disso por que esses são esses são alguns que tem eu fico no fio da navalha por que fica no fio da navalha porque eles poluem o planeta que fazem produtos que são contaminados então eles tem que mostrar serviço e isso daqui é um dos serviços que eles mostram tá então tem essa empresa eles montaram uma empresa que faz todo esse trabalho ele se vocês chegarem por exemplo vamos supor que vocês estão aí em outros e outras cidades entrarem em contato com o PEV e falaram assim eu gostaria de ter uma palestra para passar para passar para o pessoal aqui sobre o processamento de embalagens vazias de agroquímicos garanto para vocês eles passam para vocês uma palestra e muito boa por sinal só para vocês terem uma ideia são 412 unidades de recebimento ou seja são as centrais da impede a mais próxima por exemplo aqui de Paranavaí é em Maringá fica dentro da cooperativa coca mar lá em Maringá então é muito legal isso daí então você tem uma quantidade muito grande de locais que você pode deixar esses materiais só um momento colocar esse material você tem muitos locais que você pode colocar esse material um outro ponto que vocês têm por exemplo pneu de reciclado notar o quanto que é de reciclado de pneu 100% desculpa esse valor está errado é 120% tá nota existe também novamente a recicla recicla a lipe tá 1999 ou seja antes do código ambiental 1894 pontos de coletas aonde sabe quando vocês trocam o pneu do seu carro você deixa o pneu lá né o que que acontece esse pneu é levado até esse local que faz a reciclagem e isso vai virar o que outras estruturas de borracha vulcanizada 4,1 milhões de toneladas de pneu são reciclados isso equivale a 821 milhões de pneus de carro de passeio olha a quantidade de pneus que são e são 100% mas como eu falei pra vocês eles não podem colocar 120 mas faz 120 alguém tem ideia por que que é 120% ou não alguém tem alguma ideia os pneus que vem do exterior disse né não vem com nota fiscal não é feito todo o processo ou aduaneiro esses pneus eles são proibidos de estarem rodando no Brasil mas eles existem e daí o que acontece é reciclado também por isso que ele passa de 100% como eu estava falando agora há pouco pra vocês né bateria bateria um grande problema que nós temos tá existe uma resolução do conselho nacional do meio ambiente chamado número 257 que foi substituída pela 401 que fala que em novembro de 2010 as empresas que fabricam pilhas baterias e companhia limitada que tenha trabalhar com energia e que tenha produtos como lítio cadmium e outros que trabalham com energia que eles sejam reciclados aonde que vai ser feito isso assistência técnica revendedores autorizados de comércio vocês podem notar que a maioria das operadoras de celulares quando você vai na na central delas tem a caixinha pra você colocar tanto o aparelho celular quanto as baterias por causa desse contrato que eles têm olha o que acontece baterias de chumbo ácido 99,5% é reciclado que bateria que é essa professor Júlio sabe a bateria do carro dos senhores é ela que nós estamos falando você já prestar atenção quando vocês vão trocar bateria o cara fala sempre a base de troca porque ele pega aquela sua bateria leva para a indústria a indústria recicla e transforma lá numa bateria nova já pilhas e baterias não tem dados suficientes para que a gente possa falar sobre isso daí aqui muito interessante e muito bom vocês devem notar sempre tem uns caminhõezinhos que vocês andam e vocês encontram esses caminhões que é o óleo lubrificante o óleo que usa no seu carro no motor em outras estruturas que lubrificam nota novamente o Conama fazendo seu serviço então tem uma resolução de 2005 que você tem que fazer coleta só que preste atenção no negócio preste atenção no detalhe desde 1960 é feita a coleta existem várias coletoras e várias re-refinadoras isso daí não está errado não é re-refinadoras ou seja ele pega esse óleo lubrificante retira todos os resíduos uma uma centrifugadora muito potente e transforma esse óleo novamente em um óleo muito bom para ser utilizado quem faz isso assim de refino só que olha só 1960 olha a quantidade que recicla não chega perto de 40% concordo com você Ricardo é muito interessante utilizar esses pneus para fazer isso também né outra utilidade que tem os pneus você sabia que por exemplo aqui nas estradas aqui da nossa região grande parte das rodovias tem pneu no asfalto isso dá uma aderência melhor para as estradas e uma resistência olha fica a dica tá quais são as premissas que a gente tem isso tem que ter nessa logística reversa primeiramente não deve afetar a competitividade ou seja se eu estava fazendo a latinha de alumínio eu não vou eu não vou fazer com que a indústria de extração tenha tanto prejuízo isso tem que ser transparente como vocês notaram eles falam a impede por exemplo nossa nunca vi tão transparente quanto é isso e eles são participativos vocês daqui a pouco vão ver a impede por exemplo faz propaganda em jornais revistas rádios tem prazos que devem ser seguidos tem que implementar as etapas os que estão iniciando vocês vão ver que tem uns muito legais que estão iniciando que eu achei muito incrível deve gerar benefícios sociais e econômicos eu vou citar um que é um que eu achei muito legal ter um teor de impacto ambiental possível nós vamos ver um que não tem o impacto ambiental quem fizer isso daí vai ser interessante e oferecer segurança jurídica a todos os participantes das duas pontas do fabricante para o usuário final então por exemplo eu tenho que ter o controle prévio de produtos importados como a gente conversou do pneu desburocratizar os sistemas de licenciamento de regras fiscais porque de vez em quando sem brincadeira você vai fazer o transporte de um produto você tem que pagar ICMS da logística reversa para pagar ICMS de uma coisa que vai retornar e paga-se ICMS 25% é assustador você ver isso então nós temos que mudar a estrutura tributária disso também principalmente nessa questão de logística reversa e propostas de estímulo para cadeias de reciclagem então temos que fazer uma adaptação de sistemas simplesmente baseados nas regras que a gente tem do plano nacional de resíduos sólidos harmonizar esse sistema todo mundo saber de onde que vai estar também os municípios e os estados fazerem normas e regulamentos do plano nacional de resíduos sólidos e principalmente segui-los é uma coisa muito interessante volta a dizer Gabriel tem um formulário que você deve preencher caso você queira você preenche lá que depois a gente manda o certificado para você beleza aqui a gente começa com algumas ideias de auxílio logística reversa vocês acreditam que tem uma empresa que tem empresas que estão fazendo isso olha só a Scott Bright por exemplo que é da 3M vocês sabiam que uma esponja demora em torno de 300 a 400 anos para ela se degradar no meio ambiente a Scott Bright ela está fazendo o que não importa qual é a marca da esponja ela está recolhendo e como ela está recolhendo detalhe ela paga um valor por esponja se não engano 0,02 centavos é professor é pouco mas pensa na qualidade que você vai estar fazendo então é muito interessante quando a gente vê isso Maringá por exemplo está trabalhando com isso o que está trabalhando com isso a prefeitura de Maringá juntou vários pontos na onde vocês podem levar essas esponjas e essas esponjas são aglomeradas numa posição e são levadas para fazer essa reciclagem e daí esse valor que eles recebem são entregues a essas cooperativas de reciclagem nada mais justo olha ali a Natura tem programa por exemplo para reciclar as embalagens que vocês compram né para você não jogar no lixo você fazer a reciclagem olha o que é mais legal de todos o que eu acho mais legal de todos gente é esse daqui ó lápis o que que você faz quando acaba a tinta da sua caneta o que que você vai fazer com ela lixo podemos fazer a reciclagem é uma coisa que eu estou vendo aqui já conversei com a direção quem sabe nós montarmos uma estrutura aqui dentro da FAPES e nos polos no qual vai receber essa esse material por exemplo as esponjas e o e esse né esses instrumentos tá aqui tá da Faber Castell mas ela aceita qualquer um então a gente pode colocar e fazer essa reciclagem desse material vocês sabiam que a ponta da caneta é feito com material muito caro chamado tungstênio aquela bolinha que tem na ponta da caneta chama-se tungstênio e é caro pra caramba eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos eles estão fazendo isso daí porque eles não querem mais pagar tanto para trazer esse material de outros locais então olha que interessante que a gente tem aqui outro ponto que a gente tem como eu falei para vocês a Tetra Pak a Tetra Pak tem por exemplo você entrar nesse site chamado rotas da reciclagem entra dentro do Google digitar rotas da reciclagem você consegue saber pontos que faz o recolhimento de embalagens tetra Pak e isso é claro nós temos trabalhos aqui dentro da instituição no qual nós utilizamos por exemplo essas embalagens como polena para proteger plantas de insetos principalmente de formiga cortadeira é muito legal montar essa estrutura quem sabe mais para frente a gente vai montando algumas lives e vai mostrando essas estruturas para vocês então notem aqui você tem a rota da reciclagem ou seja as empresas elas estão tomando consciência disso daí vocês sabiam que na embalagem da Tetra Pak você tira além do papelão você tira plástico e alumínio e que dessas embalagens vira telha e para casa tijolo você pode montar dessas embalagens outras estruturas podem até voltar a ser uma embalagem de Tetra Pak por exemplo então nota a quantidade de material que eles estão reciclando e reutilizando nas suas estruturas então é muito importante isso esse daqui é um dos mais legais que a gente tem isso mesmo Valdemir educação é isso que a gente tem que arrumar quando nós arrumarmos a educação não vamos precisar disso aqui a pessoa vai fazer automaticamente temos esse daqui da Recicluz é logística reversa de lâmpadas não importa se um tipo de lâmpada essas estruturas você pode por exemplo entrar nesse site e pedir uma estrutura dessa ou algum material para você montar essa estrutura para você levar a logística reversa no teu local aqui por exemplo na cidade de Paranavaí tem dois pontos em dois supermercados aqui na cidade no qual você pode colocar esses materiais nós estamos vendo para colocar um aqui também na instituição e isso vai ficar muito interessante porque esse material vai ser reciclado vai ter um local uma destinação correta e vai ser muito importante para reciclagem a conscientização que a gente tem que ter então é muito importante nós fazermos essa reciclagem gostaria de colocar essa palavra de Santo Agostinho Deus não é o autor do mal porque é o autor de todo bem o mal é apenas uma deficiência uma privação do ser decorrente do uso equivocado de um bem o livre-arbítrio vou jogar isso no lixo ou vou reciclar isso é com vocês isso é com quem vai assistir esse vídeo depois muito obrigado pela presença de todos espero que tenha sido de grande importância não esqueçam até as 21 horas o formulário vai estar aberto para preenchimento vão ser 4 horas nunca esqueçam a logística reversa é um ponto que não temos mais volta se nós quisermos continuar com o planeta um pouco menos ruim do que nós estamos encontrando no presente momento nós temos que partir para isso daqui aqui eu deixo o meu nome e os meus dois e-mails se vocês quiserem entrar em contato eles estão aqui daí para vocês poderem entrar em contato alguém tem mais alguma dúvida que queira compartilhar aqui que foi muito legal a conversa que a gente teve aqui caso vocês queiram passar para outras pessoas passem esse link e um detalhe vocês quiserem passar por exemplo para uma pessoa que mora na Alemanha na Espanha na Inglaterra nos Estados Unidos pode passar porque esse vídeo vai ter tradução até por exemplo se a pessoa morar fora morar no espaço né for um Klingon por exemplo de jornada de jornada nas estrelas vai ter também tradução simultânea muito obrigado Jéssica espero nós vamos fazer outros espero sempre contar com essa participação de vocês obrigado Milena uma boa noite Jefferson sempre vamos estar aprendendo tá bom então pessoal é muito obrigado muito obrigado muito obrigado Davi sempre temos que tomar esse temos que tomar cuidado com essa nave espacial que a gente vive nós vamos viver nela e aquele outro detalhe nós temos que pensar minha filha meus netos meus bisnetos aonde eles vão viver com o que eles vão viver então nós temos que começar a ter esse pensamento a nossa família os nossos herdeiros o que eles vão ter pra frente beleza gente uma boa noite uma boa noite a todos muito obrigado caso queiram assistir o vídeo ou queiram compartilhar esse vídeo como eu falei vai ter tradução até mesmo pessoas com deficiência de audição vai ter legenda em português tá bom muito obrigado gente uma boa noite fiquem com Deus tchau 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 tchau